O senhor prefeito sancionou que era para poder pagar no outro dia quando ele sancionou, se foi no outro dia ou não, ou se não após, era para ele já ter colocado lá nas contas dos professores. Onde está esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? Cadê o Ministério Público agora para poder fazer o seu trabalho fiscal também, como nós aqui estamos fazendo? Cadê as autoridades? Que as autoridades não são só nós, a Câmara. Falam que nós votamos, que dizem que nós, a Câmara Municipal, aprova. Nós aprovamos sim aquilo que é bom nós aprovamos. Mas falam, dizem e falam que votamos em empréstimos. Empréstimos. Claro que vem matéria que vem empréstimos, nós votamos, mas não somos nós que controlamos o dinheiro. Tem a paqueta, os caixas da prefeitura. Até os empréstimos, quando se pede a autorização para a Câmara aprovar, que nós já aprovamos, esse dinheiro, esse preste, é a prefeitura. A prefeitura está toda indivindada aí, está toda indivindada. Mas quem é o responsável da indivindade? A prefeitura está toda indivindada. A secretária se lamenta, está lá no cargo, e eu não teria votado. Se conseguiu, estou de respeito a ela, não tenho nada contra ela, mas eu não teria votado para considerar o prefeito Osso na situação que está. Então, ele manda uma lei para a Câmara, ele tenta desgastar a Câmara, tenta jogar a bomba para estourar na nossa mão, e aqui nós chamamos antes, os professores, vocês estavam de acordo, já foi falado isso, os sindicatos, vocês estão de acordo com esse projeto, e votamos, votamos, porque era bom para eles. Mas quem é que está cumprindo a lei? Somos nós? É os vereadores que estão cumprindo a lei, nós votamos na lei. Quem foi que sancionou a lei? Foi eu que sancionei a lei, doutor Alberto? Foi o senhor que sancionou a lei, foi algum vereador? Quem sancionou a lei foi o senhor prefeito Osso, e ele é o fora da lei, não cumpre a lei. Para onde é que o fora da lei deveria estar? Onde é que está esse dinheiro? Fala-se, e eu acredito que isso é uma mentira, que gastaram esse dinheiro na saúde. Ah, onde, hein? Lá no posto de saúde que você mora lá, no pai de vocês, foi lá que chegou esse dinheiro? Foi lá, gente? Aonde que foi, hein? Ah, gastou na saúde, o secretário de saúde está aí chorando, se está chegando a dizer que não tem dinheiro. Para onde é que foi esses 18 bilhões, hein? Com a palavra, o senhor reflete o nosso negócio. Vamos lá, fora da lei. Trope, irmão. Trope, irmão.